Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje eu vim trazer uma comparação babadeira, viu? Que é dos perfumes Essencial, UD. E, gente, o Essencial UD é uma paixão minha. Eu amo esse perfume. Esse aqui é da versão antiga, olha o tanto que eu já usei. E esse é da versão nova. Então, eu vim trazer aqui pra vocês e falar se mudou só o frasco ou se mudou apenas a embalagem ou mudou o cheiro. Eu já testei, então eu já tenho meu veredito pra vocês. Mas, gente, assim, o Essencial UD, pra quem não conhece, é um perfume extremamente amadeirado. UD é uma madeira nobre. É uma das madeiras especiarias, não sei como fala, mais caras do mundo. Eu acho incrível. Esse perfume é trabalhado em torno desse UD, dessa madeira. Então, pra quem não gosta de perfume amadeirado, não vai gostar de Essencial UD. Eu, assim, tô, assim, apaixonada há muito tempo por esse perfume. Gosto de usar ele em dias frios, porque ele combina muito com dias frios. E no calor, assim, pra mim não dá, sabe? Ele desamba. Então, geralmente, quando eu sinto vontade de usar Essencial UD no verão, eu uso à noite e, assim, duas borrifadas no máximo, porque senão a gente mata as pessoas que estão do lado, né? Então, vamos lá a comparação, né, gente? Tô aqui no site aqui pra eu falar as notas pra vocês. Vou começar pelo antigo. O antigo aí, conheci Essencial UD por esse. Aqui no borrifador, ai, gente, é muito bom. Deixa eu ver só onde que eu vou borrifar, porque eu acabei de fazer uma resenha. Borrifar aqui. Olha. E o novo eu vou borrifar aqui do outro lado. Aqui. Eu achei a tampa melhor do novo. Em questão de tampa, olha aqui, ó. Essa tampa, ela fica. E do antigo, a tampa é frouxa. Ó, a tampa é um tanto quanto frouxa. Na saída, ó, o novo tá aqui. Na saída, eu sinto já uma diferença, gente. Sério, eu sinto. Eu amo esse perfume. Eu já usei muito, né? Então, eu posso falar, assim, a minha opinião. Tem gente que fala, eu já vi resenhas, né? De pessoas falando que não mudou. Então, isso vai muito de pele, de percepção. Na minha opinião, mudou, sim. O novo. Logo na saída, ele... Você sente as madeiras igual o antigo. Porém, no antigo, eu sinto logo na saída uma nota de couro. Bem evidente. Couro, como se fosse uma jaqueta de couro. Agora, eu consigo definir essa nota de couro que eu gosto. Tem uma nota de couro que eu não curto na perfumaria. E a nota de couro que eu gosto é como se você estivesse cheirando uma jaqueta de couro novinha. Sabe? Então, o antigo tem essa nota bem evidente na saída. Misturado com as madeiras. É isso que eu sinto. Bem, bem, bem evidente mesmo. Assim, um tapa na cara de couro. Já que de couro ia falar. De couro com o UD. Já o novo. Ele... Essa nota de couro veio mais suave. Mais... Eu arrisco dizer que mais bem trabalhada. Sabe? É como se eles tivessem pegado. O essencial UD. Aqui, o antigo. E tivessem aparado. Sabe? Aparado. E deixasse ele mais redondo. Sabe? Mais redondinho. Então, eu gostei sim da reformulação. Essa foi uma reformulação que eu gostei. É como se eles tivessem aparado. E deixasse tudo bem mais dosado. Eu acho que aqui, no antigo, se sobressaía... Ficava brigando couro com o UD. Sabe? Essa nota de couro ficava meio que... Uma querendo mais aparecer que a outra. É isso que eu sinto no antigo. Total. Total. Aqui, já não. Aqui, já consigo sentir o UD se sobressaindo. E a nota de couro um pouquinho... Assim... Com toque de nota de couro. Sabe? Um toque, assim... Bem menor do que no... No antigo. Deixa eu ler pra vocês aqui... As notas dele, né? E ver se eu tenho mais algo pra falar pra vocês. Ó, as notas de topo do essencial UD feminino é... Ameixa damascena... Não, desculpa, gente. Ameixa adamascada. Ameixa. Pimenta rosa. Pimenta preta. Notas de coração. Rosa. Pripioca. Jasmine. E notas de base. Agarut. Agarut. Que é uma madeira. Bálsamo de copaíba. Baunilha. Sândala e cedro. Então... É... O que que eu sinto aqui? Eu não sinto essa ameixa negra. Muito menos a ameixa negra e a ameixa. Não sinto. A pimenta rosa eu sinto que... É assim... Borrifou essencial UD. Tanto o antigo quanto o novo. Ó o novo tá aqui. Borrifou. Já arde aqui. Isso aqui é a pimenta. Isso significa... É a nota de pimenta, gente. Quando arde aqui no nariz. Aprendi com ela em Augusto. Enfim. É... Então a pimenta se sobressai bastante. A baunilha. Ele é um floral... Um... Perfume amadeirado. Como eu disse pra vocês. Bem carregado nas madeiras. Mas... Ele tem sim a baunilha. Mas a baunilha não é aquela... A baunilha não se sobressai, não. É... A baunilha é muito bem dosada, sabe? Uma baunilha hiper bem dosada. Não é nada enjoativo. É super compartilhável, aliás. O meu esposo. Ele vive roubando o meu essencial UD. E usando. Porque é muito compartilhável. Muito compartilhável. Mas... Eu ainda prefiro sentir na minha pele. Tenho ciúmes assim do meu essencial UD. Tenho leves ciúmes do essencial UD aqui em casa. Mas enfim. É isso, gente. É como se eles tivessem pegado esse frasco aqui. Esse essencial UD antigo. E aparado ele, né? Aparado lapidado. É como se eles tivessem a lapidada joia. E transformassem ele daqui. Porque a fixação e a projeção é a mesma coisa. O que muda realmente é a densidade da nota de couro. Assim, gritante na minha pele foi isso. E eu gostei, viu? Eu gostei. Eu gostei mais desse daqui. E assim... Essa reformulação da Natura eu acho que veio pra... Pra agradar, né? Não diluir. Não tá diluído. Não passa longe de tá diluído, na verdade. É um perfumaço. Pra quem não sabe, é o Eau de Parfum. Vem 100ml de Eau de Parfum. Custo-benefício maravilhoso. E... Mas, gente, perfumão. Perfumaço. Perfume super imponente. Diferentão. Não vai agradar a todos. Mas é um perfume, assim, que é de pessoas de personalidade forte. Eu imagino, assim, mulheres de personalidade forte. Estilosas, sabe? Usando esse perfume. Perfume maravilhoso. Gente, a comparação de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Não se esqueçam de dar like no vídeo, viu? Até o próximo vídeo. Tchau!